Bom? Hoje nesse vídeo eu vou ajudar muitos homens que passaram pela mesma situação que eu. Casaram com uma mineira. Você casou com uma mineira e agora? O que você faz? O que acontece quando você casa com uma mulher mineira? Eu sou casado há quase 10 anos com uma mineira, tenho experiência no assunto e posso te informar. Você que é novo, você que está aí encantado pelo sotaque da mineira, pelo estilo da mineira, vou te explicar o que vem por aí. Então se prepara para você ficar preparado para como vai ficar a sua vida depois que você casa com a mineira. A primeira coisa que você precisa saber é que a mineira é muito brava. Muito brava. Muito, muito, muito. Vou repetir 10 vezes. Muito, 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 muito brava. eu não imaginava que fosse assim eu não imaginava que a mulher mineira fosse porque eu morava em Recife e tem a fama de ser uma mulher arretada, né? A mulher paraíba masculina, mulher macho a mineira é muito pior muito pior, você não tem noção de como as mulheres mineiras são bravas então pisa com cuidado no chão, meu filho pra você não ter que enfrentar a mulher mineira você tá namorando com uma conhecer uma, tá apaixonada flertando com uma por enquanto elas são boazinhas falar com aquele sotaquinho ah, o pagodinho o negocinho elas são tudo umas gracinhas mas depois que casa, a mulher vira o bicho, meu irmão as mulheres mineiras são muito bravas muito, não leva desaforo pra casa são muito bravas então cuidado onde você tá pisando por outro lado elas são muito carinhosas também então é só você andar na linha que você vai estar em segurança não pisa fora da risca que a sua vida estará ótima arruma o quarto não põe toalha em cima da cama levanta a tampa quando for no banheiro é só você fazer tudo direitinho que nada de ruim vai te acontecer a mulher mineira já nasce cozinhando muito bem então já é normal você engordar depois que casa todo homem do Brasil engorda depois que casa se você vai casar com a mineira então se prepara filho que você vai engordar vezes três primeiro que a comida aqui em Minas é em abundância não existe comida não existe um biscoitinho um lanchinho só é de de muito então se prepara filho ou como diz aqui se prepara Zé que o bagulho é louco as mulheres mineiras cozinham muito bem já é normal do mineiro comer muito também e já é normal de quando casa você engordar muito então você junta esses três fatores se prepara filho porque eu por exemplo quando eu casei eu tinha 62 quilos hoje eu tenho 96 quilos eu engordei 34 quilos depois que eu casei eu praticamente surgiu meio paulo novo depois que eu casei com a mineira então se prepara porque junta tudo a culinária mineira que já é uma culinária exageradíssima que o povo aqui só come de muito o fato da mineira já nascer sabendo cozinhar bem é impressionante elas todas cozinham muito bem eu não conheço ninguém em Minas que cozinha mal todas as vezes que eu fui na casa de alguém comer uma comida caseira sempre era bom então junta isso também e junta o fato que você casou e quando o homem casa ele engorda então se você engorda em outros lugares do Brasil aqui em Minas você engorda vezes três quando você casa com a mineira o terceiro item é prepare-se para almoços com a família sempre tem muito almoço com a família muita reunião de família aí você pensa ah vamos para a reunião de família vai ser a mãe o pai o irmão vem tanta gente que você não sabe nem de onde surgiu esse povo todo é muita gente e eles te conhecem porque você é uma novidade tipo tem 40 parentes eles conhecem a novidade que é você o pernambucano ou seja lá de onde você for mas você não consegue decorar o nome de todo mundo então é muito difícil isso você acaba confundindo os nomes das pessoas é uma coisa se prepare porque vai ter muito almoço de família muita festa de família muito primo então você precisa estar preparado para entender como funciona esse mecanismo inclusive tem um vídeo que explica as famílias mineiras para você se preparar eu não vou falar de novo aqui eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e ver como funciona uma família mineira assim fica mais fácil para você se adaptar porque se prepara casou com a mineira casa com mais 250 parentes cuidado com o sotaque da mineira porque a mineira te ganha não à toa você está namorando ou paquerando ou não sei como chamam hoje de um crush com a mineira o sotaque além da beleza da mulher mineira ainda tem o sotaque da mulher mineira que é como um canto da sereia o que uma mineira te pedir você aceita fazer é impressionante tem um jeitinho com Deus ser besta povo é um jeitinho aquele aqui antes de falar que não tem jeito filho você pode ser de qualquer lugar do Brasil ouvir uma mineira conversar com você no pé do ouvido acabou a conversa já era para você filho você pode ser do nordeste você pode ser de Manaus você pode ser do Rio de Janeiro do Rio Grande do Sul se uma mineira conversar com você dez minutos ela faz você fazer o que ela quiser porque o sotaque mineiro consegue fazer isso é impressionante quer está duvidando de mim faz o teste não tem quem consiga fugir uma mineira conversando no pé do ouvido já era filho então muito cuidado com a sua namorada com a sua futura esposa sua noiva porque elas vão te enganar elas vão te engalbelar como dizem lá em Recife elas vão conseguir te passar aqui em casa filho não tenho nenhum moral para nada tudo que eu tento fazer minha esposa vem com a conversinha fiada aquele sotaquinho aquele jeitinho e quando eu vejo já estamos fazendo o que ela queria então muito cuidado com o sotaque da mulher mineira e por último se você vai casar com a mulher mineira você vai casar muito bem porque a mulher mineira é muito carinhosa e tem todas essas vantagens que eu disse antes porque eu não vou dizer que são desvantagens porque a minha esposa vai assistir isso depois e eu não quero morrer então casar com a mulher mineira é tirar na loteria se você está nessa mesma situação que eu já estive um dia aproveita filho aproveita que você é um feliz arco então conta a sua história aqui nos comentários também fala aí você é uma mulher mineira que está casando namorando com alguém de fora do estado você é um cara mineiro que está conhecendo a mulher de fora do estado me conta quais as diferenças de vocês também nas regiões de vocês então muito obrigado por assistir o vídeo se inscreve no canal dá o seu joinha compartilha esse vídeo lá no grupo da família seu da família mineira porque grupo de família mineira é bom porque tem 250 pessoas tem grupo 1 e grupo 2 compartilha lá no grupo da família se inscreve no canal ativa o sininho também para você receber toda vez que chegar um vídeo novo você receber vai lá no instagram e me segue no instagram fala que veio pelo youtube vai lá em qualquer foto que você vê e comenta vim pelo youtube e assiste os próximos vídeos muito obrigado até a próxima tchau tchau